Vamos falar sobre 8 de janeiro, porque advogados de uma idosa que foi condenada a 14 anos por ter participado dos atos antidemocráticos, pediram para ela receber uma avaliação médica, já que, segundo eles, ela está pensando em tirar a própria vida. Ela está presa na colmeia, e os advogados disseram a colmeia, que é aqui em Brasília, o presídio em Brasília, e segundo esse ofício, ela também está tendo choro constante e também crise de ansiedade. Nesse documento, os advogados, então, pedem que sejam adotadas medidas terapêuticas e apresentados prontuários médico e laudos do atual estado de saúde dessa idosa, que se chama Adalgisa Maria Dourado. Adalgisa Maria Dourado foi condenada, como eu falei, a 14 anos de prisão por participar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A Adalgisa, ela teve prisão preventiva solicitada pelo STF em maio, porque, segundo o STF, a tornozeleira eletrônica dela apontou que ela estava descumprindo medidas cautelares. E, no despacho, o ministro Alexandre de Moraes justificou que havia ali um fundado receio de fuga da ré. Ou seja, havia aí o risco, segundo o Alexandre de Moraes, de que ela fugisse. Ela morava no recanto das Emas, que é uma região administrativa aqui do Distrito Federal. E ela alegou à justiça que a tornozeleira eletrônica estava ficando sem sinal quando ela ia até o local onde fazia trabalho voluntário, que é na Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista, que fica na mesma região onde ela morava. Mas o que aconteceu, então? A juíza Dara Pamela Machado, que é da Vara de Execuções Penais, na quarta-feira se manifestou sobre esse pedido aí dos advogados e determinou que a equipe médica prisional, a equipe médica lá da Colmeia, faça, então, uma avaliação para ver se é o caso ou não de atendimento de urgência. Caso, então, seja verificado que há necessidade de atendimento urgente, fica determinada a imediata adoção das providências necessárias. Qualquer novidade, o Paulo Capelli vai trazer na coluna dele, fica ligado, ou a gente, claro, vai trazer aqui no Boletim Metrópolis.